Você quer reduzir ruga? Mancha na pele? Melhorar a textura da pele? Quer? Então esse vídeo é pra você. Mas antes, se inscreve no nosso canal, clica no sininho pra ativar as notificações, deixa o like pra dizer que gostou e compartilha esse vídeo com todos os grupos de WhatsApp, principalmente com aquelas mulheres acima de 40 que estão começando a perder um pouco do brilho da pele. Eu acredito que você já tenha ouvido falar de ácido retinóico. Se você não ouviu, vou te explicar o que é o ácido retinóico. O ácido retinóico, ou tretinoína, ou retinol, é uma substância derivada da vitamina A. É um composto muito estudado pra reverter, nem que seja parcialmente, os efeitos do envelhecimento na pele. Isso independe do motivo pelo qual você está envelhecendo muito rápido. Às vezes é sol, às vezes é muita preocupação, às vezes é uma péssima alimentação. Os retinóides são substâncias potentes, porque elas atuam nos receptores nucleares da célula. Mas quando é que eu devo usar? O ácido retinóico é indicado principalmente nos sinais de fotoenvelhecimento. Ou seja, aquela pessoa que está envelhecendo devido ao sol. Então pessoas com aquelas ruguinhas finas, hiperpigmentação, ou seja, mancha escura no rosto, sarda, aspereza, textura irregular. Além de tratar os danos causados pela exposição exagerada aos raios solares, ele também ajuda a estimular a produção de colágeno. Quando usado em altas concentrações, ele ajuda a tratar, inclusive, estria. Aquela estriazinha que ainda está vermelha, ou seja, na fase inicial do processo. O ácido retinóico ainda é usado para tratar acne, ou seja, espinha. Ele não resolve o excesso de oleosidade na pele, mas ele costuma ter uma ação bem duradoura depois do tratamento. O ácido retinóico equilibra a queratina dentro dos poros. Dessa forma ele impede o entupimento dos poros e dessa forma ajuda a evitar acne, a espinha. E ele também melhora a textura da pele e ajuda a melhorar as cicatrizes da espinha. Gente, só para dizer para vocês, eu já usei umas duas vezes na minha vida ácido retinóico. E uma coisa que eu prometi para mim mesmo. Todo ano eu vou ao dermatologista para fazer algum ciclo de tratamento com ácido retinóico. Olha, dá um upgrade, dá uma melhorada na pele que é impressionante. Você chega num dermatologista, principalmente eu que ando muito de bicicleta, chega cheio de mancha, a pele mais escura, né? Eu estou exagerando, não tenho tanta mancha. Aqui também já faz uns seis meses que eu usei. Mas assim, depois de uns quatro meses usando algum tipo de produto, a base de ácido retinóico melhora muito. E como usar? O ácido retinóico pode ser encontrado na forma de gel, creme, loção, serum. E quando é mais concentrado, ele é aplicado na forma de peeling. Ou seja, você vai no médico, vai no dermatologista, ou vai no médico especialista em estética, ou no fisioterapeuta. Aplica lá na hora, sai e depois tira em casa. Nesse último caso, quando é mais concentrado, às vezes o dermatologista aplica uma vez por semana. E esse tipo de peeling é muito indicado em pessoas que têm melasma, aquelas manchas mais escuras na pele. Também é muito usado em controle de espinha, de oleosidade, e melhora também as rugas mais finas. Rugas mais profundas só vai resolver com botox ou preenchimento. Lembrando que o botox só melhora ruga de expressão, aquela quando você dá uma franzida na testa ou nos olhos, tá bom? O ácido retinóico também é muito usado em creme, e sua dosagem depende da indicação do dermatologista. A forma de aplicar e a frequência de aplicar vai depender do dermatologista. Por exemplo, a minha dermatologista pediu pra eu passar três noites por semana. Eu aplicava, dormia com o creme, no outro dia tirava e colocava protetor solar, caso eu fosse me expor ao sol. Mas tem gente que usa todo dia, tem gente que usa uma vez por semana. Vai depender de cada pele, por isso você vai precisar ir a um dermatologista. A quantidade ideal é o tamanho de uma ervilha em cada parte do rosto e você espalha. Tem que ter muito cuidado pra não aplicar no canto da boca, no nariz, nos olhos, que pode irritar. Existem casos em que você aplica, deixa 20 minutos, lava, hidrata, cada caso é um caso. E em alguns casos a concentração pode ser mais forte, você vai ver nos primeiros dias a pele descamando ali, você tá se livrando da pele antiga. Quando essa vermelhidão, essa coceira, essa irritação é muito grande, você tem que entrar em contato com o médico, por isso que isso tem que ser feito sob supervisão médica. Existem pessoas que não têm tolerância ao ácido retinóide. Então muitas vezes o teu dermatologista vai pedir pra você interromper o tratamento, passar hidratante e começar de uma forma mais lenta. E aí você vai se acostumando e ele vai intensificando novamente o tratamento. Então como o ácido deixa a pele mais sensível, você precisa usar protetor solar no outro dia, caso vá se expor ao sol. No mínimo, um fator de proteção solar, 30. E o tempo de tratamento vai depender do seu caso também. Eu particularmente usei durante 4 meses. 4 meses durante... em um ano eu uso 4 meses. Aí depois eu demoro, passo 4 anos sem voltar ao dermatologista. Mas eu não sou exemplo não, viu? Nisso aí não. Mas o uso prolongado pode fazer com que apareçam vazinhos na pele. Então o melhor é você definir o tempo junto com o dermatologista. E muito cuidado pra não expor sua pele onde passou o ácido retinóico no outro dia ao sol. Se você vai tirar férias, vai pra um hotel, vai pra praia, você não pode fazer esse tratamento. Se você anda de bicicleta, de moto, tem que ter muito cuidado. Porque senão você vai queimar, vai ficar vermelho, vai aparecer mancha que pode ser até definitivo. E quais são as contraindicações? Ácido retinóico não pode ser aplicado em pele inflamada, com eczema, com psoríase ou com queimadura de sol. Tem que ter muito cuidado porque tem gente que não vê que se queimou do sol. Tá só aquela coisinha vermelha e aplica ácido retinóico. É contraindicado em pessoas que tem infecções na pele, como herpes, ou infecções bacterianas, ou espinha infectada. E deve ser evitado em pessoas que tem rosácea. Assim como deve ser evitado por pessoas que trabalham ar livre. Jardineiro, pessoas que trabalham no sol, não sei. Tem várias profissões, guarda de trânsito, mototáxi. E se você tiver grávida, também não use. Então, proibido na gestação. Já durante a amamentação, é possível você usar após os seis meses de amamentação. Visto que nessa época, a criança já está usando outros tipos de alimento. E aí vai absorver menos substâncias que possam existir no leite materno. Então, o que é que você vai perceber, já com 45 dias, usando o ácido retinóico? Melhora das rugas. Já no primeiro mês, não precisa nem 45 dias. Com 30 dias, você já percebe. Clareamento da pele é bem visível. E você nota que a pele está mais bonita, mais vissosa, com aspecto mais claro. Aí eu te pergunto, você já usou o ácido retinóico? Você tem experiência com ele? Como é que você se sente? Teve grandes resultados ou não? E se você gostou dessa dica, compartilha esse vídeo com todos os grupos de WhatsApp. Sempre tem alguém com problema de pele. Nossa pele é a nossa fachada, na verdade. Então, não custa nada a gente cuidar um pouquinho dela. E vive com saúde, vive com paixão, com Deus do coração. Tchau, gente. Tchau. 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 Tchau.